Já diria um sábio afrodescendente. Yeah, buddy! Yeah, buddy! React de treinamentos postados em fórum. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque isso ajuda de verdade. Vamos lá, primeiro caso de hoje. Treino há três anos e meio, não sou profissional da área, mas procuro me aperfeiçoar. Muito bom, todos nós. Peso, todos nós queremos não aperfeiçoar, eu sou da área. Então, peso 89 quilos, 1,75m, BF 17%, beleza? E ele colocou aqui, treino A, B, C. A, peitoral e tríceps, B, costas e bíceps, C, ombros e perna. Uma divisão padrão, mas a qual ele não especificou aqui o trapézio e nem o abdômen, mas eu já estou vendo aqui no treino dele, beleza? Ele colocou aqui, supino reto 3 de 8, supino 45, 3 de 10, crucifixo 3 de 10. Bom, avaliando aqui o treinamento dele, você vê que tem 3 exercícios, 3 séries cada um, isso no peitoral. Pessoal, 9 séries é pouco. Leandro, como assim 9 séries? São 3 exercícios, 3 exercícios não está bom? Então, mas se eu passo 3 German Volume Training, GVT, eu tenho 30 séries. Se eu faço 3 de 8, eu tenho 9 séries. Então, a avaliação de um volume de um treino não são o número de exercícios, vai ser o número de séries. E ele colocou aqui 9 séries para peitoral, o que é pouco. De cara aqui, mesmo que fosse duas vezes por semana, um ABC, temos um baixo volume. Paralelas 3 de 10. Veja só, paralelas é um exercício de peso do próprio corpo. Então, tudo bem, se ele passa muito de 10, 12, 15 repetições, ele pode colocar carga para limitar nos 10, beleza? Mas ele é um indivíduo pesado. Ele tem 89 quilos com 1,75 m. Então, mesmo que fosse só com o peso do próprio corpo, já seria difícil. Então, eu imagino aqui que ele tem um graviton, beleza? Se ele tiver 10 repetições. Tríceps no pulei barra reta, 3 de 10. Então, você percebe que agora nós temos dois exercícios apenas de tríceps e temos 6 séries só de tríceps. Esse indivíduo provavelmente não está gostando muito da academia, porque ele não está treinando nada. Um treino desse aqui, ainda que possa gerar uma resposta, você poderia ter uma resposta mais eficiente. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam mas eu estou tendo resultado. Sim, antigamente a gente ia para a Europa de navio, de barco, demorava 6 meses para chegar, chegava. Só que hoje você pega um avião e está ali. Então, o grande lance é, o resultado ok, entendi que você está tendo, mas eu quero te ajudar a ser melhor. Esse é o papel da minha consultoria esportiva. Leandro, como que funciona a sua consultoria? Só acessar leandrotwin.com.br. Continuando aqui no treino de costas, ele comete o mesmo erro, então ele coloca barra fixa, remada curvada e cavalinho, rosca direta na barra e rosca alternada, tudo 3 séries. Então, você vê que é um baixo volume de treino. Cadeira romana para lombar, você vê também que não tem nenhum tipo de técnica avançada, porque ele poderia justificar o baixo volume com um antagonismo de técnicas avançadas, bastante técnicas avançadas. Não é o caso, não tem nenhuma. Treino C, ombros e pernas. Lembrando que perna, anatomicamente falando, é só do joelho para baixo, mas eu entendo aqui, não vou exigir coisas acadêmicas dele. Então, pernas popularmente é da cintura para baixo. Ele começa o treino de ombros e pernas pelo de ombro. É melhor que seja o contrário, na maioria dos casos. Por quê? Porque os membros inferiores são muito desgastantes. Então, se eles estão no começo do treino, você tem uma energia maior e treina com mais qualidade. Mas, aqui, cabe a individualidade. Se esse indivíduo, ele está com os ombros fracos e os membros inferiores dele são muito fortes, ok fazer dessa forma. Bom, ele colocou desenvolvimento com halteres, desenvolvimento lateral, que deve ser elevação lateral, remada em pé, que é a remada alta, encolhimento com barra, novamente um baixo volume. E, aqui, de membros inferiores, o mesmo erro. Agachamento, passada e stiff, e panturrilha no smith. Ou seja, de panturrilha, ele faz um exercício, três séries só. Depois vai reclamar. Pô, está difícil crescer panturrilha. Erro muito comum de vocês. Pouco ou nenhum volume, como em alguns casos, que você não vê a pessoa nem treinando panturrilha. Então, não tem como desenvolver. Vamos para o nosso caso número dois. Sempre convocando aquele like e se inscrever no canal. Se você estiver gostando deste conteúdo. O segundo indivíduo aqui, ele é um iniciante. Está começando a treinar agora. E ele colocou aqui, treino A e B. Aparentemente, tudo certo. Vai falar, um treino AB para iniciante é bom. Um AB 2X, não especificou aqui, mas acreditamos que sim. Beleza. Só que ele colocou as repetições. Ele já está começando o treino com um treinamento de pirâmide. Só que ele começou as repetições com seis. Então, ele faz supino reto, seis, seis, quatro, quatro. Você vai falar, Leandro, por que isso está errado? Se seis repetições promovem hipertrofia, quatro promovem um ganho de força, ele está querendo uma coisa mista. O misto é melhor fazer separado, por incrível que pareça. Como assim? Vale mais a pena você fazer algumas semanas voltadas para hipertrofia e outras para a força do que misturar os dois. Isso tende a ser mais eficiente em uma resposta, em uma avaliação mais abrangente. Só que o indivíduo iniciante, ele não começa com baixas repetições. Por quê? Presta atenção no seguinte. Vou fazer quatro séries de 15 movimentos. Quantas vezes eu vou executar o movimento? 60 vezes. Se eu faço de cinco, eu vou executar este mesmo movimento 20 vezes. Aí você fala, Leandro, não importa, porque ele vai até a falha. Importa sim. O indivíduo que faz 60 vezes tem um aprendizado neuromotor mais eficiente. E é por isso que o iniciante vai se dar muito melhor treinando com altas repetições. Esse indivíduo vai provavelmente ficar naqueles famosos três meses de adaptação. Não. Se você faz um treino bem feito, já fechou gente comigo, de um, dois meses de adaptação já está beleza. Por quê? Porque faz certinho, faz bonitinho. Aprendizado neuromotor é o mais importante. Esse indivíduo não vai conseguir extrair a falha de um exercício a qual neuromotoramente falando, ele não tem um aprendizado. Como é que ele vai treinar até a falha se ele não sabe o movimento, se o corpo dele não sabe o movimento? Você já percebeu de que um lutador para dar um soco, ele demora anos a aperfeiçoar a técnica do soco dele? Mas aí quando se traz isso para a musculação, as pessoas esquecem. Para você aprimorar a técnica de um supino, leva tempo. Não, Leandro, mas eu vi o cara fazendo supino. Do mesmo jeito que o aspirante de luta também viu o cara dando soco. Mas neuromuscular, biomecânico, cinesiológico, ele tem que treinar, ele tem que aperfeiçoar o movimento fazendo. A musculação é a mesma coisa, tá? Não é puxar ferro a musculação, é técnica. E técnica é igual um drible de futebol. Tem que treinar. Então esse é o principal erro desse indivíduo aqui. Próximo indivíduo. Ele colocou aqui, ele não colocou os exercícios, ele colocou apenas as divisões, né? Então ele colocou segunda-feira, bíceps, tríceps e ombro. Terça-feira, panturrilha e quadríceps. Não tem problema começar por panturrilha. Inclusive até incentivo isso se a sua panturrilha é um ponto fraco. Quarta-feira, peito e costas. Quinta-feira, bíceps, tríceps e ombro. E sexta-feira, panturrilha e quadríceps. Então você vê que ele está focando no seu projeto o bíceps, o tríceps e o ombro. Porque ele faz segundas e quintas. A princípio isso não tem problema. O grande lance aqui é que ele colocou peito e costas na quarta-feira. Então a gente tem uma estimulação do bíceps, do tríceps e dos deltóides na segunda-feira com uma grande intensidade. Quarta-feira a gente faz peito e costas que pega justamente esses grupos musculares. Peito, tríceps e ombros. E aí na quinta ele faz de novo. Então o processo recuperativo dele está comprometido. E a chance de sucesso com uma divisão dessa é muito baixa para não dizer nula. Para não fazer demérito, mas a chance de sucesso é nenhuma. Seria muito mais interessante? Beleza. Quer treinar duas vezes por semana? Beleza. Vou começar como? Dorsais e bíceps. Peito e tríceps. E ombros. Membros inferiores. Um descanso. Bíceps e tríceps. Entendeu? Eu treinei bíceps e tríceps no mesmo dia. E aqui eu coloquei o bíceps todo num dia só. E o tríceps todo num dia só. E aí criei uma distância maior. E aí sim o final de semana que a gente volta ali recuperadinho. Seria muito mais interessante e inteligente uma divisão de treino dessa maneira. Próximo indivíduo. Claro, o erro muito comum de vocês. É a divisão de treino dele está bonitinha. Peito, ombro e tríceps. Com as bícepses, perna e panturrilha. Beleza. Abdômen, beleza. Tudo certinho. É, tirando que ele está fazendo abdômen dois dias seguidos. Num dia ele faz super, no outro dia ele faz oblíquos. Não faz muito sentido. Vale mais a pena trazer isso para um dia só e depois descansar. O músculo cresce no descanso. Só que ele cometeu um erro a não se cometer. Ele está fazendo uma dieta cut para a perda de gordura corporal. E ele colocou repetições de 20 a 25. Pessoal, repetições altas RML, resistência muscular localizada. E isso não vai gerar uma maior queima de gordura, certo? Você vai gerar uma maior queima de gordura com déficit calórico. E treinando para a hipertrofia, aumentando a potência da sua máquina. O motor V8 consome mais do que o motor 4 cilindros, certo? Então, você não precisa fazer repetições altas visando queima de gordura. Queremos hipertrofia o ano inteiro, beleza? Pessoal, novamente reforço. Se inscreva no canal, clica no gostei. Se quiser conhecer o meu trabalho, leandotwin.com.br. E fique com o vídeo de erros de treino para você não os cometer. Valeu. Primeiro erro. Primeiro erro que eu mais vejo é incrível. Treinar demais. Eu diria que 70%, 80% incrivelmente treina demais. Eu pego muitos alunos, pergunto como que está o treinamento. Ou faço uma periodização, envio o treinamento. O cara fala, Leandro, mas é só isso? Você fala, não. Não é que...